E agora, Filipe Carvalho, White Scope. Ora, muito boa tarde. Muito boa tarde. A maior parte de vocês provavelmente não conhece a White Scope e se calhar até vai desejar não conhecer. Porquê? Porque nós trabalhamos a área da matemática. Ou seja, nós vendemos algoritmos de matemática. Algum de vocês já pensou em fazer uma empresa ou trabalhar numa área de matemática? Foi o que eu imaginei. Só eu mesmo. Menos concorrência. Menos mal. Vamos tentar mudar isso nos próximos 14 minutos e 40 segundos. Bem, eu hoje venho aqui não para vos vender a empresa ou aquilo que nós fazemos, mas para partilhar um pouco convosco aquilo que é a nossa experiência de constituir uma empresa do zero. Uma empresa que nasceu da comunidade académica, ou seja, foi fundada por mim e pela minha colega Ana Sofia. Na altura estávamos na faculdade. E tínhamos zero financiamento de capitais próprios do que quer que seja para começarmos a empresa. Na prática tivemos que começar com os computadores lá de casa, a trabalhar em casa. E estando na faculdade não tínhamos qualquer experiência profissional, não tínhamos contactos. Para dizer a verdade, não sabíamos sequer o que era fazer uma empresa. Alguém se identifica com este tipo de história? Alguém que está a querer fazer um projeto, está na faculdade, não tem dinheiro e não tem experiência profissional? Alguém daí? Já começamos a estabelecer uma ligação com alguns. Ok, boa. Pronto, esse conceito foi extremamente difícil para nós no início. Mas fizemos tudo aquilo que tipicamente, quando assistimos a este tipo de eventos, nos dizem para fazer. Que é insistir, lutar, sofrer, trabalhar. E durante o ano trabalhámos quase 24 horas por dia. Fizemos tudo o que conseguiríamos estar ao nosso alcance, com o melhor conhecimento que tínhamos. E sabem quanto é que nós faturámos no primeiro ano? Digam lá, tirem lá o número e... Há sorte. Não. Zero. Faltarámos zero. O que devem imaginar, passado um ano de atividade, é bastante deprimente irmos ao café, pagarmos um bolo e uma água e percebermos que o homem do café já faturou mais do que nós no ano inteiro. Mas a verdade é que foi isso que se passou. Mas não foi isso que nos fez desistir. Simplesmente nos fez pensar melhor a nossa estratégia e desenharmos melhor aquilo que efetivamente queríamos fazer para colocar uma empresa matemática no nosso mercado. Eu participo em vários eventos de empreendedorismo e quando falo com as pessoas que têm novos projetos, todas me descrevem aquilo que gostavam de fazer como um unicórnio. Aquilo que tipicamente lá fora se chama o Billion Dollar Unicorn. Todos querem fazer o novo Facebook, o novo Google. Todos estão com a maior motivação para criar um desses projetos. E muito raramente eu vejo as pessoas a pensar é pá, eu só quero fazer um projeto para sobreviver, só quero fazer aquilo que gostava de conseguir concretizar. E nós quando começámos, também tínhamos bastante esse tipo de sonho. Começámos a querer mudar o mundo. E para dizer a verdade, ainda hoje, aquilo que nós estamos mais convencidos que estamos a fazer é mudar o mundo. Já vos vou mostrar como e como é que dia a dia estamos a mudar o mundo, pelo menos na nossa perspectiva. Mas todo este conceito de unicórnio é um conceito que nos faz sonhar, é um conceito que nos faz inspirar, mas por vezes também nos faz tirar os pés um pouquinho da terra e desistir às primeiras dificuldades. A Whitescope, apesar de no primeiro ano não ter faturado rigorosamente nada, hoje tem 12 anos de existência, e a estratégia que adotou fez com que, entre, por exemplo, 2006 e 2009, fosse considerada pela InformaDB, que é uma empresa de análise financeira absolutamente independente, a Whitescope fosse considerada como uma das empresas de maior crescimento em Portugal. Portanto, analisaram todas as empresas em Portugal, o que é que elas tinham crescido, e viram a faturação ao longo de 3 anos consecutivos, e a Whitescope vem no décimo lugar de todas as empresas. O mesmo que fez a Deloitte, analisou 5 anos de faturação de todas as empresas de tecnologias de informação da Europa, Médio Oriente e África, e o Whitescope ficou no top 500. Também tivemos outros tipos de reconhecimentos, como The Gartner, que é a Fitch e a Moody's das tecnologias de informação, que analisam empresas de tecnologia por todo o mundo, e onde nos colocaram pela primeira vez uma empresa portuguesa como uma empresa de tecnologia disruptiva em termos de supply chain e cadeias de abastecimento. Bem, e em que é que isso... Como é que conseguimos fazer isso? Portanto, estes eventos são todos muito engraçados quando nós estamos aqui a ver alguém a falar da empresa que constituiu, mas é sempre bom tirarmos algum sumo daquilo, portanto, virmos a ver aqui alguém a falar e dizer Epá, esforcei-me muito, tive uma ideia brilhante que mais ninguém teve, isto nos ajuda muito, não é? A menos também tenham uma ideia brilhante e os ajudem a concretizar. Mas a verdade é que a nossa ideia não era nada de brilhante, aquilo que nós começámos a fazer. Já tínhamos empresas há décadas a fazer no mercado e ainda hoje a maior parte delas são cortadas em Nasdaq, portanto, é a nossa concorrência. Portanto, não tivemos aquela ideia absolutamente fantástica que mais ninguém teve. Não foi isso que nos impediu de crescer. Então, em que é que nós nos basearmos para passar do zero àquilo que hoje em dia conseguimos atingir? Bem, se passa, eu só tenho duas palavras escritas por mim nesta apresentação e são estas, vantagem competitiva. Infelizmente, só tenho 10, 15 minutos para vos falar sobre isso, apesar de ser possível fazer vários livros, como existem vários autores que falam sobre o tema. Mas vou começar para vos explicar um bocadinho por mais. cultural da área que é perdida. Há as piadas. Alguns de vocês darem-se ricos. Parece que muitos viram isto. Este filme é de 1981. Quantos de vocês é que nasceram depois de 1981? Isto era só para fazer sentir os restantes. Bem-nos, na prática, não tem mais nada. Não interesse. Esta cena é caricata. Esta outra cena de sacar-se da pistola numa luta de facas é o que tem mais interesse. Não é que o sacar da pistola seja a única coisa que eu levo. Não é só uma única coisa que traz a nossa vantagem cognitiva. É toda uma cadeia de atividades que a empresa deve fazer para conseguir lá chegar. Esta cena que tenho caricata é que o Harrison Ford contou que este final de filmagens do filme na Tunísia. Era suposto que eles terminarem aqui a última cena. que era se fosse ser um modelo de espada contra o Chicago do Indiana Jones. Mas o que acontece com o Harrison Ford, que estava a fazer 100 dias, era gigante nestes dias e não conseguia estar mais de 10 minutos afastado da casa de banho. E então eles fizeram uma primeira cena e por acaso ainda encontram takes na net da luta preocupada com o Chicago. E o Harrison Ford percebeu que entraram 2 ou 3 dias a fazer aquela cena. Então foi o tempo possível de Spielberg e disse que estava muito aqui a brigar aqui. Estive brigando nesta maneira. Para explicar melhor o conceito de vantagem competitiva, vou explicar-vos um bocadinho melhor o que é isto da empresa de matemática e o que é que a empresa de matemática faz. Nós trabalhamos muito ligados com a logística. Se pensarem numa rota de distribuição de um camião, por exemplo, uma das rotas que nós trabalhamos são as do Ping Doce. Ou seja, cada vez que vocês vão a um Ping Doce, toda a loja foi abastecida por camiões que seguiram rotas planeadas por algoritmos da Whitescope. Na prática, hoje em dia, o mesmo acontece. Com qualquer café onde vocês vão e bebam um semol, um compal, uma água da Serra da Estrela, uma água do Luz, uma cerveja Sagres, desculpem a publicidade toda, mas a verdade é que hoje cobrimos cerca de 88% de tudo o que vocês consomem em Portugal. E de certa forma, é a nossa forma de chegar e de mudar as vidas das pessoas que trabalham nesta forma indiretamente connosco. Se pensarem, por exemplo, numa rota, vão reparar que é um problema complicado. Porque eu tanto posso fazer esta rota assim, como posso optar, ir primeiro A, B, C, D, E, e se calhar há outras distâncias que eu percorro. E alterar estas distâncias faz com que eu, muitas vezes, poupe carros, que preciso utilizar, e sobretudo poupe quilómetros. Ou poupar quilómetros, ou poupar combustível, e isto também a contribuir para um mundo mais verde, para menores emissões de carbono. E é um pouquinho isso que nós sentimos ao dizermos que estamos a mudar o mundo. Porque a cada cliente que angariamos e cada conjunto de viaturas que colocamos a funcionar seguindo as rotas que o nosso sistema diz, estamos a reduzir em cerca de 20% a pegada de carbono. Portanto, estamos a reduzir em cerca de 20% as emissões de carbono. Estamos a reduzir em cerca de 20% os consumos de combustível dessa empresa. E a questão é, mas o produto é alguma coisa de excepcional que nos traga esta verdadeira vantagem competitiva. Bem, o produto passa a modéstia, é realmente bom. Mas não é nada que outros não tenham feito, não é nada que outros não consigam fazer. Então, o que é que nós criámos como uma vantagem competitiva para nós, que nos permitiu atingir uma posição única, extremamente difícil de copiar pela concorrência, e que nos garantiu conseguir disparar uma arma em qualquer luta de facas onde nos metemos. Ou seja, a vantagem competitiva é aquilo que nos permite ganhar, independentemente da competição onde nos metemos. E isso vem da forma como nós trabalhamos com os clientes. Não só vocês conhecem empresas de informática ou de tecnologias de informação, vocês estão habituados, se forem um cliente, a ter uma abordagem comercial do tipo, bem, está aqui o software, mostramos o que é que faz, fazemos uma demonstração, às vezes deixamos lá 15 dias a funcionar, o cliente no final, se quiser compra, se não quiser, amigos comodantes. E nós mudámos completamente esta abordagem. Nós passámos a falar com o cliente e dissemos, olha, eu não lhe vou dar um software para vocês experimentarem e tudo isso. Eu vou-lhe simplesmente pedir autorização para que nós resolvamos o seu problema. Dê-nos os dados, dê-nos o controle, deixe-nos instalar, deixe-nos colocar as coisas a funcionar e vamos resolver-lhe o problema. Isto permite-nos ter um acesso direto à forma como o cliente trabalha, aos seus dados, à sua operacionalidade, deixar a solução a funcionar, comparativamente com a nossa concorrência, a concorrência muitas vezes nem chega a demonstrar, porque já o cliente disse, é pá, mas eu tenho aqui uns tipos, já me estão a fazer o projeto quase de forma gratuita. E não é uma questão de simplesmente combatermos por preço ou termos uma abordagem comercial diferente. A verdade é que esta nuance que nós temos na nossa abordagem muda completamente a nossa cadeia de atividades, a forma como trabalhamos. e isto é que é a nossa verdadeira vantagem competitiva, que é mostrar que somos os primeiros a testar e utilizar o nosso próprio software quando o colocamos nos clientes. É um pouco, pensem um pouco como o IKEA. É uma coisa que vocês são todos familiarizados. Se calhar até demasiado familiarizados. Conseguem-me dizer marcas ou outras lojas que não o IKEA onde possam fazer compras no buleário? Móvel e flor já não dá. Há um ano que já não dá porque já faliu. Eu sei, é logo a primeira coisa em que pensam. Mas é difícil de realmente conseguir enumerar várias. Porquê? Porque a IKEA tem uma abrangência tão grande sobre as nossas vidas que toda a gente praticamente lá faz compras. E porquê? Será que não havia móveis antes do IKEA surgir? Claro que havia. Mas o que é que o IKEA trouxe efetivamente de diferente e de novo? Bem, vocês que se compram no IKEA, há três grandes vetores que vos leva lá. A primeira coisa é que gostam do design limpo, design nórdico, design simples do IKEA, certo? Certo. A segunda coisa é que gostam de preços baixos. E os preços são relativamente baixos no IKEA. Não dos mais baixos, mas relativamente baixos. E a terceira coisa é que não precisam de estar uma semana à espera para vos levarem os móveis montados a casa. Portanto, eles efetivamente levam-nos e montam-nos vocês próprios. A verdade é que esta vantagem competitiva, vocês poderiam pensar que era facilmente copiável por qualquer concorrência, mas reparem toda a cadeia de atividades que o IKEA desenvolve e que garante que chegam a vocês com esta mensagem. As embalagens são planas, as instruções são claras, às vezes são claras para montar. O design é feito a pensar no preço, ou seja, o designer é dito, olha, tens aqui 20 euros para criares uma mesinha de café. E agora desenha a partir daí. Toda a cadeia de atividades da empresa está pensada e desenvolvida em função disto. E não ao contrário. E é esta cadeia de atividades que é difícil de copiar por qualquer outra empresa e é nela que reside a verdadeira vantagem competitiva da empresa. E, portanto, a mensagem que eu vos queria passar e partilhar convosco é um pouco esta, que é criem, não precisam de inventar um novo Facebook, precisam apenas de encontrar o vosso próprio espaço no mercado, o vosso posicionamento, o segmento de mercado onde vocês conseguem fazer a diferença, não necessariamente com, mais uma vez, Rocket Science, mas com uma abordagem com toda uma cadeia de atividades da empresa desenhada para o fazer diferente da concorrência, muito mais blindada à cópia e aportar muito mais valor ao cliente. Só para terminar, deixo-vos também com uma pequena experiência daquilo que têm sido os últimos 12 anos da White Scope e que continuam a vencer. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.